Vestida ranked? Como assim? Nunca joguei ranked? Joguei, né? Três anos atrás. Tô um pouquinho atrasado, Maximus. Só três aninhos, pô. Tá de boa. Pera esse lixo aqui, não. Maluco, deus oliva. Tá mais ruim. Pô, você tá multado? Não. Não, não tá, não, não. Não tava, não. Não tava, exatamente. Você só falou o não e acabou. Ai, é fogo. Vixe Maria. Um pelotão de fuzilamento. Já pularam, pularam ali, pularam ali. Calma, é um de vida, calma, é um de vida. Lixo. Banga quebrada. Que merda, hein? É só banga, é só banga. Sim. Vem pra cá e clica. Olha pra lá. Lixo. Vem pra cá. Não tá, mas nem pra cá. Não tá, mas nem pra cá. Eeeem. Eu tenho. É o CRUNCH! A Rage pegou ali o O Pixel Errou tudo ainda Eu tenho o Magic Eu tô sentindo que o som de tiro tá Mais baixo agora, não sei Só som inútil Que alto O cara na direita Vamos tentar ressalir pra som inútil Totalmente A saúde é minha Ali foi Que piada esse som desse jogo Nossa, esse cara tinha chamado a parada aqui pra ressalhar o old aqui, hein, old Verdade Nossa, tem de caixa A doze aí pro pai Lá É, lá no high ground, mano Ó, tem um cara lá no high ground Literalmente Tem um cara bem aqui Isso aqui é vítima, hein Tem um cara aqui também, ó Tomou bastante 42 Tomou 10, manudo Morreu Volta bem aqui, ó Deixa eu aproximar, hein Caralho Caralho Ronaldinho, irmão Qual é o jogo? Me dá um extensor, pelo amor de Deus, cara Digitão Hum, essa aqui da phase? Sim Na esquerda Ah, não Não acredito que ela fez isso Eu não acredito Eu não acredito que ela fez isso Não, não, não Isso aqui foi a coisa genial Ela nem sabe que ela fez isso São quatro, três Um só, pô Ele tava quebradoce O cara que é Vou subir, vou subir Conseguir entrar Acabou nele Vou fazer um portal Fazer um portal Fazer um portal Rechargar o shield Devem ressar aqui Com certeza, mas reseta Não, vou finalizar Eu já resetei Na vida? Ah, mentira Mano, um de vida Eu até falei, nego Não, eu resetei Eu já tinha reseteado Não, pô Mas pra ficar junto, caralho Ah, tá É dois, é três, mano Não, era só esse cara aí Mas eu pinei nele Eu dei sete na EVA Ai, ai Só tem uma praura aí Que aquilo? Os caras tão ressando? Não, então tem gente Atirando também Debaixo, na esquerda Espaço do nega Mais alto Que dos inimigos Meia frente Esse cara tá fazendo perdida O cara quase me deitou ainda Bicho, é mole 104 no caos Eu dei uma seringa aqui, peraí Tá Outro squad Pô, tô meio costa O cara atrás O cara atrás Tchau! Veja minha porta! Tô atrás aqui hoje Contato com o Hostile 75 Morreu? Fui embora, fui embora Eu acho que sou dele Dá pra lutar? Hum... Tô pergunta, mano Guys, tá batendo bastante Taquear Correu, correu Lança a casa aqui da frente O Petfinder que a gente matou Tem munição leve ou pesada, hein? Hum... Achei tem Vazou hard, mano Achei que tava campeando aqui Tó Eu tô ouvindo, mesma coisa Dropei EVA Que munição tem, hein? Tchau Minha frente Porra, pera aí Essa aqui é uma M-Squad? Hum... não São dois squads diferentes Tá lá, viu? Tá lá E o rato tá atrás Olha o que tem atrás, viu, mano? Uhum Aquele que eu te falei Eu tô escutando Slidando aqui Aqui, ó Que porra é essa? O Couch tá low Fuse morreu Saúde, é sua? Não Eu matei o Fuse, viu? Eu matei o Fuse, viu? Subindo aqui, ó Nossa só, só poxa Passaram Dá pra ficar em baixo? Uhum Aqui dá Por aí, por enquanto sim Nossa, que campeonato que é esse, véi? É, irmão Campeonato valendo porra nenhuma Eu ganho Um É um É um Não faz, tá sozinho, mano. Aham. Tem um octane que deve tá costa ainda. Tem cara subindo. Mano, eu tô... Ah, velho, eu tenho um cara decente, né, o mano. Dá pra ressar? Ainda não, mas vai dar, em breve. Ah, pelo amor, mano. Só o valeu, velho. Mas vão subir, eles vão puxar, eles vão puxar. Nem podendo. Muito pra trás, viu? Tá. Peguei o raio também. O Pock Denny tá na esquerda nossa, ali, ó. Tem um cara que está ali, de digital, tá? Tá. A Horizon subindo aqui, ó. Tá, deu. 42, azul. Bem aqui, ó. Vou me realar aqui, Pox. Eu upei lá, viu? Ok. Vou me realar aqui, na célula só. Me boa. Ah, digital, vai fazer falta aqui. Mano, cara, a gente tem que voltar aqui ali e eu falo que quebrando ali, ó. Não enxerga por causa da smoke. Mataram. Mano, eu não tenho nada, eu não tenho nada pra enxergar, velho. Boa, 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 boa. Tá vindo o cara fora, tá vindo o cara fora, tá vindo o cara fora. Enxerga, não enxerga. Fio na vida, foi. Faltz que morreu, tem um cara fora da sola só. Aham, sim. Fiz só a par aqui, velho. Ele tava fora. Tá embaixo, tá embaixo. Vai subir, vai subir em você. Desculpa. Cuidado. Cuidado na minha porta. Nossa senhora, esse aqui é o campeonato mais difícil que eu já participei, velho. Não tem uma granada, irmão. Tô subindo atrás, não? Não, tá no low. Aqui, ó. Vermelho, azeite. Meu amigo. Eu também. Roraes na vida, Fox. Roraes na vida. Desci. Tem um cara... Ah, tem um cara bem aqui. Sweeps na vida. Boa. Meu senhor, cara. Que isso? Eu tô suando aqui, velho. Jogarão. Muito. Talante. Campeonato aí, brabo. Que campeonato. Tá maluco, velho. Muito brabíssimo. E eu desidratado aqui, precisando de água. Carabéns. Ganhamos um dedo no Furicon. Carabéns. Não, era melhor ter perdido, então. Era melhor ter perdido. Ah, não tava valendo 100 mil reais, não é essa? Ai, meu Deus. Não, achei que tava valendo 100 mil. Puta merda. Tá maluco, irmão.